Olá, vamos bordar? Nesse vídeo vou mostrar como que faço a flor Justine. Vou deixar na descrição abaixo o link de como desfiar o tecido e também do ponto de cobertura que faço em toda a volta do retângulo desfiado. Começo pulando dois furinhos do desfiado com a agulha de baixo para cima fazendo o ponto margarida. O ponto margarida na verdade é facinho, mas o segredo para ele ser usado no tecido desfiado é que você sai com a agulha no furinho, mas não volta no mesmo furinho porque senão engole o ponto, não fica redondinho, bonito. Pega sempre assim um fio ou dois até para poder voltar no centro porque o ponto vai ficar certinho. Então, pode ser com um ou dois fios. Aí, dando sequência, vai trabalhar fazendo esse movimento, volta lá no centro. Do centro, faz o retorno e a agulha vai sempre sair do meio. E vai repetir esse processo nas outras três pétalas. Não tem segredo, é muito simples de ser feito. Vira o trabalho e sempre assim, do centro para fora. Não volta no mesmo furinho, pega um ou dois fios para cima e volta para o centro. E aí, para fechar a pétala, vai trabalhar assim com a agulha na diagonal, vai no de cima, vai para o centro do bordado. E na hora de fazer a volta agora, presta atenção para não deixar a linha sobreposta uma na outra, porque fica um trabalho feio. Eu gosto de segurar sempre assim para ela ficar bem paralela, sem ficar torcida. E volta para o centro. Esse bordado é uma sequência gostosa de trabalhar. E o resultado é um trabalho bonito e delicado. É só fazer com carinho, prestando atenção nos detalhes, para ficar um trabalho limpo. Não deixar a linha sobreposta. E fazer com bastante carinho. Quero convidar você, que ainda não se inscreveu nesse canal, a clicar nesse ícone abaixo, nesse peixinho, e se inscrever para receber todas as novidades. Agora vamos continuar fazendo a última parte da flor. E na sequência, vou fazer mais uma flor com o vídeo acelerado. E na sequência, vou fazer mais uma flor com o vídeo acelerado. E na sequência, vou fazer mais uma flor com o vídeo acelerado. E na sequência, vou fazer mais uma flor com o vídeo acelerado. E na sequência, vou fazer mais uma flor com o vídeo acelerado. E escondo a linha correndo por baixo de onde já foi feito, até chegar no próximo furinho, para começar a próxima flor. Gosto muito do avesso bem feito, sem aquele monte de linha esticado para todo lado. Agora é só soltar a imaginação e criar peças maravilhosas. Espero que tenha gostado. Se gostou, clique em curtir. Um abraço e até o próximo vídeo.